Oi galera seja bem-vindo mais um vídeo no meu canal e gente o começo do vídeo não deu certo aí eu tô fazendo esse aqui com essa foto feia minha e o vídeo de hoje eu vou pintar meu cabelo e lá vamos nós a mais vídeo e o que sobre o que o normal aqui do canal pintar o cabelo né eu vou pintar meu cabelo gente de novo eu vou pintar com tipo com a tinta que eu comprei com que eu não sei se a tinta só comprei mesmo vou comprar aqui tá caro ó foi muito caro cara foi quase 15 reais foi 13 reais e 60 centavos tá doido tá muito caro então gente eu vou misturar ela no colocar aqui porque não tem nenhum depósito um depósito de misturar e é isso e eu roubei uma que eu não sei se eu misturo isso aqui eu acho que é assim ela tem que furar até esse grão eu acho que tem que misturar aqui então deixa eu fazer a mistura aqui vou colocar esse negócio aqui aí vocês vão ver como vai ficar e depois depois não espera aguarde de volta gente então esse negócio aqui eu não vou misturar esse potinho aqui esse potinho aqui é muito pequeno é tipo eu não vou misturar no com um cabelo de manteiga é isso porque eu não tenho depósito quando eu já falei então gente se você estiver assistindo o vídeo até aqui compartilhar para um amigo no status do whatsapp para minha vergonha ser maior para mais pessoas olharem para minha vergonha aí esse cenário aqui tá tipo um cenário bem improvisado porque eu não tenho um cenário e o cenário que eu tinha era um pano na uma colchina atrás e tipo a colchina meio que caiu os carros enormes aí eu vim fazer aqui nesse negócio aqui eu que ilude no like compartilha com amigos e posta o link no status para ajudar a mais pessoas verem a minha vergonha a gente eu acho que tem que desembaraçar o cabelo para pintar eu não sei eu não sou profissional mas assim eu acho que eu não vou desembaraçar meu cabelo todo porque eu sou desembaraçado ele todo ah não sei não vai acontecer nada vai tipo arrancar muito arrancar cabelo para caraca eu não quero que a peguei gareca eu acho que eu não vou eu peguei essa luz da minha mão e não vou passar eu não vou passar crime na testa não porque tipo teve uma vez que eu peguei meu cabelo que eu passei que eu peguei meu cabelo que eu passei que eu não vou pegar com a gente eu vou pintar porque eu não sou obrigado e vamos lá ó meu deus é que vai pegar adeus cabelo ruim foi bom de quanto durou eu acho que eu não sei se vai dar não tomara que dê eu tenho fé que vai dar né eu tô na fé que vai dar tomara que fique bonito porque se ficar feio meu deus eu vou ficar feio e gente a primeira vez que eu pinto meu cabelo eu não na primeira vez não mas assim eu nunca mais pintei meu cabelo tá bom que eu não pinto não pinto naquele dia lá eu pintei mas não foi que pintei foi minha irmã naquele vídeo lá que tem pintando cabelo pintando o cabelo gente só de ficar meio ruim é porque tô gravando sem fone porque meu fone é um lixo tá gente tô na minha testa mano só que eu não tô me pintei meu cabelo aí tô com medo de não prestar se não prestar eu vou ficar fadboy mano eu não tenho um espelho aqui em casa mesmo aqui do lugar de desgraça do espelho tá perto aí é foda tem que olhar na câmera do celular eu tô até vendo que eu vou acabar a tinta todinha só nesse cabelo aqui ó meu deus o vídeo vai ficar muito grande vai rolar mas acerta com medo de não prestar eu não quero pegar na minha raiz mas se pegar não tô me ligando se pegar é o que útil tá mano eu tô triste porque tudo que eu faço não dá certo eu não tô me ligando não pegou um monte a perfeição existe e não sou eu a gente e lá vamos nós gente eu tô mal tempo sem postar vídeo né vou passar tipo um vídeo essa semana eu acho e próxima semana eu posto outro sei lá se eu postar não tenho só deus sabe porque nem eu sei muito bem o cara que eu acho que nem deus e vem o que eu vi a mesma que é jeito que tu gosta bem é bom lá vem ela mano o inferno na vida a gente tem que eleição né como foi eleição aí na cidade de vocês Que merda, mano, eu tô fazendo um monte, que gato bonito, puxa, e aí é isso, meu cabelo tá um monte de lixo, eu não tô com medo, de nada de não dar certo, mano, eu tô com medo, real, tô com muito medo, mas eu não tô nem ligando, cabelo, cabelo cresce, cabelo cresce, corte químico, quilote, ah, galera, eu não tô com certeza nem passar direito, eu vou passar aqui na minha cara, normal, não tô com certeza nem passar direito, vamos ver a tua gente tinta, não vou, mas sai depois, ele tá meio gelado, tá tinta, alguma coisa assim, gente, o vídeo vai ficar meio grande, mas eu vou acelerar, e eu vou cortar um cara de parte, aí não ficar muito grande, ah, gente, eu não sou perfeito não, eu sou eu tô indo pra porra, mentira, eu sou bonito, autoestima sempre, meu cabelo tá enrolado, meu Deus, nunca ia sair, mano, tá estragando muito a tinta, ó, ai, gente, meu cabelo vai ficar bonito, será? Ai, eu vou desenrolar isso aqui, eu não tô com paciência, não, não tô com paciência hoje, não, não tô, não vou mentir, tô só ótimo, o bascate tá no meu cabelo pra ver o bascate tá ganhando tudo, o bascate tá no meu cabelo, quero ver, a gente tá, tá mudando de cor, tá ficando boom, esse saco aqui é meio que um vermelho, um meio rosa, uma coisa assim, diferente, ah, gente, a loja que eu comprei coisa, tava só tinta feia, eu não gostei, eu queria um ruivo, tá ligado? Mas eu não achei, eu não pude fazer nada, eu tinha que pegar um, escolher, porque eu não ia atrás de outro, eu tava preguiça, a vida do jovem eu achei só preguiça, porra, eu tô vendo que meu cabelo tá meio amarelo, a gente esse vídeo vai ficar mais de 10 minutos, mas é a vida, é vídeo de pinta no cabelo, será que isso aqui se eu passar na minha raiz a pegar na minha raiz, será, mano, não sei, eu tô pensando, vou achar, pode tomar raiz pra você não pegar, se pegar, é meio que eu fico com raiz pintada, mas se não pegar, tudo bem, acontece nas melhores famílias, só não quero que a tinta, só quero que a tinta saia, que não fique nunca, na pele grudada, vem, rebola, vem, rebola, vou te machucar daquele jeito que tu gosta, vem, hum, 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 aí eu vou fazer logo um vídeo de finalização, de menos de 5 minutos, a galera, olha aí, como eu finalizo meu cabelo, agora, tome, atualmente, direto, eu fiquei muito lindo, ó, mano, que perfeição, eu disse que a perfeição existia, mas ninguém precisa acreditar, agora vou pintar, gente, vou pintar meu cabelo, porque, se não tiver alguma forma de pontinha, pode ser que pegue, né, se não pegar, não posso fazer nada, mano, meu cabelo tá muito enrolado, parece que eu pintei ele hoje, vou ficar careca, 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 não vou não, 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 não, colega, para que tá feio, gente, será que isso aqui vai descolorei meu cabelo, Ou será que isso aqui é tipo uma tinta que co... Ah, mano, se eu comprei tinta carona, pra mim não pensar, pra mim nem tirar, não clarear meu cabelo. Ah, é a vida, supera. Gentil. Eu tô até pensando, será que isso vai pegar? Eu tô preocupado. Vem, é bola, vem. Não é que essa tinta sai da minha cara, porque senão a minha cara como tá, vem bem. Mas sai, eu acho. Não acho. Tá caindo muito cabelo. Será que eu vou ficar careca? Oh my god. Se essa tinta aqui no prédio tá, eu vou comprar outra. Mas isso daqui a... Dois meses, porque a gente não vai pintar cabelo toda hora, assim. Deixar a raiz crescer, aí eu vou comprar outra. Vou comprar a da vermelha forte. Gente, eu vou amarrar meu cabelo agora, porque... Então, se você vai agir, a gente vai mudar de cor, né? Eu não sei, gente, como... Eu nem vi o negócio aqui pra ver como que faz esse negócio aqui, especialmente. Gente, eu estou afim, tudo feio, eu digo. Eu não sei se eu vou pegar na minha ex, se você vai transferir a perfeita preta. Então, gente, depois que o cabelo tiver, eu vou mostrar pra vocês como que ficou, hein? E vai ser agora, né, queridos? Olha o resultado do meu cabelo. Ficou bonito, gente. Não esperava que ia ficar bom, mas como ficou... E ficou muito bom, gente. Eu amei. Agora eu vou pensar qual vai ser a próxima que eu vou pintar meu cabelo, porque eu vou acabar com ele. Minha meta, lá 2020, eu não ia acabar com meu cabelo. Gente, ficou bonitinho. Ficou bonito. Gente. Então, gente, esse foi o vídeo. Deixa o like, comenta se ficou bom. E obrigado por assistir até o final. E... Tchau. A minha unha pitada tá um lixo aqui na minha cara. Tchau, gente. Muito obrigado por assistir o vídeo de novo. E... Tchau. 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 Obrigado.